Olha só os vestidos de marcas mistas, olha que colorido gente, agora pra essa época né, pro carnaval o pessoal procura bastante Esse é um kit de vestidos de marcas mistas, o porquê é legal as marcas mistas? Porque dentro de um só kit você consegue ter várias marcas, os vestidos estão com um precinho bem legal, um preço bem abaixo Então não perca tempo, entre em contato conosco e venha conferir um pouquinho dos vestidos, olha só Então ele é um kit de vestidos de marcas mistas, todas as marcas lindas, de ótima qualidade O kit ele pode conter macaquinho, olha só esse macaquinho aqui, é um macaquinho da Elian, gente, com elástico na cintura Ele estica, é maravilhoso Então esse kit é o kit de vestidos e macaquinhos né, de marcas mistas Ele vai na grade do P.O.10, podendo conter tamanhos maiores Vitória, por que que podendo conter? Porque as vezes a gente coloca a grade do P.O.16 e deixa a desejar pra vocês Então a gente prefere que o kit, que a gente anuncie o kit do P.O.10 Porém pode conter aqui peças tamanhos maiores Entre em contato conosco